Simões Filho registra redução nos índices de crimes violentos, diz Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. O ano de 2022 findou com um resultado significativo referente à redução nos índices de violência em Simões Filho, cidade da região metropolitana de Salvador, RMS. O trabalho integrado realizado pelas forças de segurança garantiu que o município registrasse de diminuição nos números de crimes violentos letais intencionais, CVLI, e de crimes contra o patrimônio, através de ações concretas e efetivas de combate à criminalidade. De acordo com os dados do relatório semestral da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, SSPBA, apresentados pelo comandante da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar da Bahia, 22ª CIPM Simões Filho, Major PM Hidalgar de Moura, que está há seis meses no Comando da Segurança Pública Local, a redução dos registros de homicídios na cidade, um dos crimes violentos letais intencionais que englobam homicídio, latrocínio e lesão corporal seguido de morte, foi de 26,1% no segundo semestre de 2022, entre o período de 25 de junho a 31 de dezembro de 2022, em comparação aos 46,2% registrados no primeiro semestre de 2022. Em números absolutos, Simões Filho registrou 46 homicídios no primeiro semestre de 2021. Já no segundo semestre de 2022, houve uma diminuição para 34 homicídios, o que significa uma redução de 12 homicídios. Os índices representam vidas preservadas. E isso nos dá um impacto real, uma redução de 26,1% nos crimes violentos letais intencionais, que são os crimes voltados contra a vida. Os crimes violentos contra a vida. É, os homicídios propriamente, né? Então nós temos uma redução de 26,1%. Diferente do primeiro semestre de 2022, que tinha um acréscimo de 46,2%. Então, no primeiro semestre de 2022, houve uma evolução, né? No CVLI de 46,2%. Já no segundo semestre, nós conseguimos uma redução de 26,1%. Em números absolutos, em 2021, no segundo semestre, 46 homicídios e nós terminamos com 34. Doze a menos. Em números absolutos, são 12. Em números absolutos. Em números absolutos, são número de 12. Já em percentuais, é 26,1%. Os crimes violentos contra o patrimônio apresentaram redução entre 48% a 49% no segundo semestre de 2022, em comparação ao registrado no primeiro semestre de 2022 e no ano de 2021. Os crimes violentos contra o patrimônio, houve uma redução, certo? Uma redução hoje na ordem de 48%, 49%. No caso de tráfico de drogas, que é o principal elo de violência nos dias atuais, também houve uma redução, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, informados pelo comandante-major Hidelgard. Há também uma redução no que tange ao tráfico de drogas, que é o principal elo de violência nos dias atuais. Já é o inverso aqui dentro de Simões Filho. A gente percebe que há uma redução. Não estamos aqui dizendo que não existe o tráfico de drogas em Simões Filho. O tráfico de drogas está em todo lugar. Está em todo lugar. Está em todo lugar. Porém, aqui, hoje, estamos comemorando que há um decréscimo. Há um decréscimo. Isso aí está público através até do próprio site da Secretaria de Segurança Pública, onde todos os dias os nossos policiais fazem os lançamentos através de um sistema próprio do que foi desenvolvido por cada guarnição. Então, cada guarnição vai dizer quantas pessoas foram abordadas, quantos veículos foram abordados. Todas as ações policiais são lançadas nesse sistema. Como referência, é possível destacar números das ações policiais na segurança pública na cidade ao longo do segundo semestre de 2022, no período entre 1º de julho a 31 de dezembro de 2022. Ao todo foram 1.710 pontos de ônibus abordados, 11.433 veículos 4 rodas abordados, 11.136 veículos 2 rodas abordados, 1.446 táxis, 48.798 pessoas abordadas, 1.480 estabelecimentos comerciais e 655 transportes coletivos, 169 conduções de pessoas à delegacia, 71 prisões em flagrante, 51 termos circunstanciados de ocorrência lavrados, 13 armas de fogo apreendidas, 6 simulacros de armas de fogo, 119 ocorrências com apreensões de drogas, 52 veículos recuperados e 462 veículos apreendidos. Tudo isso se dá através dessas ações desenvolvidas, os pontos, os postos de fiscalização de trânsito, as abordagens de estabelecimentos comerciais, as abordagens no veículos, em transporte coletivo, em pontos de ônibus. O comandante da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar, Major PM Delgarde, também destacou a redução significativa do número de descarte de corpos, a chamada desova, nos chamados crimes dolosos contra a vida. A gente estava com um número muito alto de descarte de corpos no início do 2º semestre. Foi o que a gente verificou, que tinha um horário, nós intensificamos o policiamento na área do Cia nesse horário, com um policiamento extraordinário. Ou seja, se eu estava aqui com 4, 5 viaturas no ordinário, eu acrescentei uma ou mais duas guarnições lá naquele terreno de forma extraordinária. De modo que é todo o emprego do nosso efetivo hoje, através do estudo que a gente faz da mancha criminal, a gente utiliza o nosso efetivo de maneira inteligente. Nós temos uma redução muito grande, praticamente hoje nós estamos com 54 dias sem descarte de corpos na área do Cia. Tudo isso voltado para uma operação que nós temos específica para isso. Então, com essa operação que a gente vem desenvolvendo, como eu lhe falei anteriormente, nós estamos hoje praticamente com 55 dias, desde quando fizemos o lançamento dessa operação de combate ao descarte de corpos, sem descarte de corpos. As ações desenvolvidas em diversos pontos da cidade reforçam o policiamento ostensivo já existente nas ruas, a fim de coibir não só os homicídios, mas qualquer tipo de crime, por meio das operações policiais deflagradas. Há exemplo da Operação Visibilidade, a Operação Entardecer Seguro e a Operação Amanhecer Seguro no enfrentamento e combate à violência local. Operações das mais diversas, desde a Operação Aerário, que é voltada para o combate às instituições financeiras, a próprio descarte de corpos na área do CIA. Nós temos a Operação Visibilidade, temos a Operação Entardecer Seguro, a Operação Amanhecer Seguro. Então, hoje a gente gira em torno de 10 a 12 operações ordinárias. De acordo com o Major, essas reduções nos índices de violência e criminalidade são resultados da eficiência das ações integradas e das operações policiais deflagradas, com o principal foco na inteligência e no uso de tecnologia, e também de um trabalho integrado entre as forças de segurança pública, em conjunto com a Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, GCM, Executivo Municipal, Legislativo Municipal e Ministério Público, que conseguem unir esforços para combater a criminalidade na cidade e garantir o resultado alcançado. Segurança Pública não é tão somente das forças policiais. Ela é um ciclo. Envolve forças policiais, envolve justiça, envolve Ministério Público, envolve a sociedade civil organizada, envolve o poder legislativo, envolve o poder executivo, envolve as diretrizes emanadas pelo Comando Geral da Corporação, as diretrizes de planejamento da própria Secretaria de Segurança Pública. Tudo isso em parceria com as ações sociais, com as ações não sociais públicas, mas ações sociais de sociedade organizada, de associações de bairro. É todo um conjunto. E aqui, em Simões Filho, não foi diferente. Então, nós temos aqui seis meses, aproximadamente, de comando. Nós sempre tivemos uma boa parceria com a Polícia Civil, com a Justiça Local, com o Ministério Público, com a Prefeitura, com as diversas secretarias no apoio. Temos aí o combate à poluição sonora, através da Secretaria de Meio Ambiente. É um avanço muito grande para o município, a questão do combate à poluição sonora. Praticamente, a erradicação dos paredões, que era um dos maiores problemas aqui, em termos de violência dentro do município de Simões Filho. Então, a parceria é muito boa. é salutar. E esses resultados estão vindo, justamente, com vistas a essas ações. A segurança pública local também teve uma grande evolução com os investimentos realizados pelo governo do Estado, em conjunto com o governo municipal, na instalação de 66 câmeras de vídeo monitoramento na cidade, que garantem a efetividade das ações estratégicas de segurança para o combate ao crime. Nós temos um... já em andamento, já instalado no segundo semestre, que foram 66 câmeras instaladas no município de Simões Filho por parte do governo do Estado. Há um estudo por parte da Prefeitura de duplicar, aumentar em duas vezes mais a questão do vídeo monitoramento em nossa cidade. Esse sistema de vídeo monitoramento é um sistema que vem dando certo em outras áreas, não só do Estado da Bahia, como no Brasil e no mundo. Então, a gente já conta com esse suporte em termos de vídeo monitoramento, com essas 66 câmeras instaladas no município, na área urbana, na área rural e na área industrial. E há um projeto aí, estamos em estudo, para que a gente venha duplicar esse número. Então, é a principal notícia que a gente traz para os próximos dias aí. Tenho certeza que, com essa implementação desse vídeo monitoramento, esses números e as ações policiais vêm a melhorar e muitos números de violência no município de Simões Filho. Entre os anos de 2012 e 2013, Simões Filho foi apontada como uma das principais cidades mais violentas do país. Mas, graças ao forte trabalho de enfrentamento e combate à violência realizado pelas forças de segurança pública, a cidade reduziu expressivamente o número de crimes contra a vida e contra o patrimônio nos últimos anos e desponta como um lugar seguro para o morador e o visitante. Em 2012, 2013, Simões Filho foi colocada como a cidade mais violenta do país. Mas, tudo isso, graças, esse título, graças a essa área de descarte, a famosa desova de corpos. Só para você ter ideia, no segundo semestre desse ano, dos descartes que ocorreram na área do CIA, nenhum pertencia ao município de Simões Filho. Após os levantamentos daquela identificação daqueles corpos, nenhum pertencia ao município de Simões Filho. Então, realmente, se caracterizava a descarte de corpos, a desova. Para o comandante da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar, a cidade de Simões Filho vive hoje o melhor momento da sua história, no que diz respeito à segurança pública, com o avanço no combate à violência em todas as frentes, mas, principalmente, na redução do número de homicídios. Isso só foi possível graças ao empenho de cada um dos integrantes das forças de segurança que trabalham integrados e arduamente no combate à criminalidade no município. A gente está conseguindo esses números positivos em razão desse trabalho. É um trabalho novo aqui dentro de Simões Filho. Esse trabalho já vinha desenvolvendo em outros comandos nossos. Como deu certo, lá a gente vem implementando aqui e os números estão aí. O crescimento do número de ações, o número de resultados, o número de prisões, o que nos mostra também a diminuição da violência. A gente já começa a sentir final de novembro, início de dezembro, uma redução drástica na violência. As ações preventivas, elas estão aumentando. Então, a quantidade de pessoas abordadas, a quantidade de veículos abordados, pontos de ônibus, coletivos, a quantidade de operações que a gente vem fazendo, isso inibe o crime. Automaticamente, a gente reduz o índice de violência no município. Os resultados estão aí, né? Por si só, os números já falam a respeito de segurança pública. Eu só tenho a agradecer aos meus homens e mulheres, guerreiros policiais, né? Tanto do público feminino quanto do público masculino. Homens profissionais abnegados no mistério de se fazer segurança pública. Nós estamos preparados, capacitados, treinados, prontos para qualquer tipo de situação. Estamos no terreno 24 horas na prestação de serviço de policiamento ostensivo geral. O impacto é o melhor possível, né? A partir do momento que o cidadão, ele percebe, ele se sente mais seguro naquela região. Isso significa dizer que a Polícia Militar e as forças de segurança do município vêm desenvolvendo de forma conjunta, interagências, diligenciando, trabalhando no Ministério de Segurança Pública, o que facilita a vida do cidadão. do crime ou no Ministério do crime ou no Ministério o o